Vamos fazer uma mistura aqui de Bela Vista Bela Vista Brasil Com Bela Vista Margo É por isso que nós somos os Marca Flondeira Antiga Bem no meio da Flondeira, rapaz Vamos fazer mais ou menos assim Vamos fazer um monte Eu nunca sim me batia a pau Tchau, tchau, tchau Boa Vista 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL